Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Yudelize e esse é o canal Arte Rani. O passo a passo da nossa aula de hoje é dessa carteira, que eu fiz aqui com o botão Ritas, mas você pode usar outro tipo de botão que você queira. Atrás eu fiz um bolsinho com zíper para colocar moeda ou outra coisa pequena que você queira. Ela não é difícil, bem fácil, dá para você fazer da maneira que você queira. Eu fiz com o botão, sem zíper, mas dá para você fazer com o botão e com o zíper também. Ela tem um espaço bem legal aqui, grande, que eu fiz para colocar uma carteirinha com os cartões, dinheiro. Mas se você quiser fazer uma pequena modificação, é só fazer, aumentar as laterais dela e aqui dentro você fazer um espaço para colocar os cartões, ó. Fica bem legal também. Use a sua criatividade, modifique, faça da maneira que você quiser, mas faça, tá joia? Espero muito que você goste desse passo a passo, separe os tecidos e assista o vídeo até o final, já vai marcando as suas amigas para que elas possam fazer também. Dá tempo de fazer ainda para presentear agora no Natal, tá joia? Então, vamos lá ao passo a passo da nossa carteirinha de hoje. Vamos começar pela aba da carteirinha. A aba da carteirinha, eu fiz o molde, mede 14 por 10. Tem o tecidinho aqui, tecido externo, mais a manta e mais o forro, maior do que a medida. E um pedacinho de montana, na medida de 11 por 2 centímetros. No montana, eu fiz um pês-ponto dele, bem na beiradinha dele, ó, tá? E achei o centro, marquei o centro aqui. Nesse tecido que tem a manta, eu também vou achar o centro dele. E vou pegar a tirinha do montana e vou colocar lá, ó, centro do montana com o centro do tecido. E vou fazer uma costura bem na beiradinha. Depois que eu fizer a costura bem na beiradinha, eu vou colocar forro sobre o direito da peça, ó, da abinha. E no molde, eu vou dobrar e vou vincar aqui pra ver onde tá o centro. Aí, eu vou colocar, lembra do centro do montana, ó? Eu vou colocar bem no centro dessa dobrinha do papel, ó. Eu risco aqui e risco aqui. Depois que eu riscar, eu vou costurar aqui, aqui e aqui. Aqui em cima, eu não vou costurar, porque é por onde eu vou desvirar. Recorto o que sobrou e desviro. Olha só, desvirei, agora eu vou pês-pontar aqui a volta toda. Depois disso, eu vou pegar uma das partes do corpo, que mede 15 centímetros, ou assim, 15 centímetros por 17. Vou medir aqui, ó. Eu vou virar aqui. De baixo pra cima, eu vou medir 8 centímetros. 8, 8. Vou traçar uma linha aqui. Traço uma linha e vou recortar aqui. O zíper, na medida de 13 centímetros. Deixa eu só ver direitinho se é 13. É, exatamente. 13 centímetros de zíper, já com o cursor. E quatro pedacinhos de tecido, na medida de 4 por 3. Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar direito do tecido com o direito do zíper. Lá embaixo, a mesma coisa. Direito do tecido com o direito do zíper. E vou, deixa eu só pegar dois alfinetes aqui. Costuro, né? Com o pezinho de máquina. Do outro lado, eu venho e faço a mesma coisa. Opa, vou virar aqui. Aí. Costuro e depois eu desviro, ó. Tá, já ele vai ficar assim. Se você quiser depois rebater aqui a costurinha, também fica a seu critério. Então, essa é a parte de baixo e essa é a parte de cima. Eu vou virar aqui pra mim, pra eu ter noção. Eu vou descartar, por enquanto, a parte de cima. Eu vou trabalhar com a parte de baixo. Vou pegar o zíper, daí eu vou fazer daquela mesma forma que a gente sempre coloca o direito do zíper com o direito da peça. Costura de segurança. Depois, eu pego o forrinho um pouco maior do que a medida do corpo, ó. Aqui, ela ficou com 8 por 17. Eu cortei maior, tá, ó. Pode ver que tá bem maior, ó. Depois, é só recortar, tá bom? Então, direito do zíper com o direito da peça. Direito do zíper com o direito da peça. Costuro com o pezinho de costurar zíper. Ó, pessoal. Costurei. Agora, eu desviro. Ficou dessa forma. Agora, eu coloco, ó, a outra parte. Direito com direito. Costura de segurança. Depois, eu viro, coloco o forro, direito com direito. E vou lá e costuro, definitivamente, com o pezinho de costurar zíper. Olha, pessoal, ele ficou assim, ó. Agora, nós vamos pespontar na parte de baixo e na parte de cima. Depois, nós vamos fazer um pespontinho bem aqui, ó. Bem na beiradinha aqui, só pra segurar isso tudo. E vamos recortar o que sobrou do tecido de fogo. Olha só. Ele ficou assim, ó, dessa forma, né? Eu já recortei todo o excesso que ficou em volta. Agora, eu vou pegar o forro maior, ó. Maior do que essa metragem, tá? Com a parte direita do forro para cima. Ó. Vou colocar aqui. E vou fazer uma costura de segurança em volta toda, novamente. Recortando o que sobrou de excesso. Por que que eu falo que esse forro tem que ficar com o direito para cima? Porque quando você for abrir aqui, ó, o bolsinho do zíper, o direito do forro está correto. Tá? Então, por essa razão. E aqui, ele fica do lado esquerdo mesmo, do lado do avesso. Tá joia? Então, por isso, ele fica para cima. Agora, essa parte com o zíper é a parte de trás da carteirinha, tá? Então, ó. Eu vou achar aqui, ó, o centro. Você pode fazer o pique, ou você pode riscar, ou colocar o finete, assim como eu tô fazendo. Na aba, você também vai achar o centro da aba. Marcando aí com um alfinete ou com um giz, né? Marcado isso, você vai colocar o direito da tua aba com o direito da peça, ó. E vai costurar aqui, ó, em cima, só de segurança. Tá? Uma costurinha só de segurança aqui na parte de cima. Ó, pessoal. Já estamos com a parte da frente pronta, parte de trás e os dois forros. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês, que a medida final dessa peça ficou em 17 por 14,5. Por conta aqui, ó, da costura do zíper, tá? Então, ela finalizou com essa metragem, 17 por 14,5. Agora, eu vou pegar o forro, eu vou colocar aqui direito com direito e vou costurar aqui. Na parte de trás, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar forro, deixa eu levantar mais um pouquinho aqui. Direito com direito e também vou costurar na parte de cima, ó. Parte de cima e a parte de cima. Faço essas duas costuras. Então, olha só, costurei, agora eu abro. A outra parte de trás também tá costurada, então, eu vou colocar aqui, ó. Forro com forro, parte externa com a parte externa. Vou alinhar bem aqui, ó, ó. Tá? Se atenta é isso. Alinhe bem os dois lados, esse e esse lado. Aqui nessa parte, eu vou deixar uma abertura pra poder desvirar depois. E aqui, ó. Depois que eu fizer toda a costura em volta, eu vou arredondar aqui essa parte. Mas depois eu mostro pra vocês. Então, pessoal, fiz toda a costura aqui, deixei a abertura. Aqui na abertura, olha só a dica, bem legal. Você já dobra aqui, ó. Ó. Dos dois ladinhos. Que é a hora de você fechar isso aqui. Ele já tá vincadinho. Bem legal. Então, aqui, ó. Depois que você fez toda a costura. É que nós vamos fazer aqui um arredondadinho. A partir da costura que você fez. Então, eu vou encostar essa minha réguinha aqui, ó. Risco. Nos quatro lados, tá? Ó. Virar aqui. Encosto a régua na costura minha, ó. Desse lado e desse lado. Faço um risco. E depois eu vou costurar. Então, eu vou fazer isso nos quatro cantinhos. Do lado externo e também do lado do forro. E aí, sim, eu recorto o que ficou e desviro a peça. Então, olha só, pessoal. Já desvirei. Aqui, agora, na aberturinha, é só costurar. Aí, você coloca o forro para dentro. Bem direitinho, alinhadinho ele lá. Não esquece de passar, né? Aí, depois, aqui, ó. Você vai pespontar toda a abertura da carteirinha. Tá, jóia? Depois, é só colocar, fazer as marcações e colocar os dois botões aqui ou um botão só. Eu vou usar o botão de pressão de plástico, o RITAS. Mas, você pode usar outro botão que você goste. Tá, jóia? Então, outra coisa que eu queria falar e eu acabei esquecendo, é aqui, ó. Abre o zíper e daí ele tem essa abertura para cima e para baixo. Se você não quiser deixar essa abertura de cima, na hora de você pespontar, você já pesponta aqui, ó. Impedindo que fique essa abertura. Tá bom? Então, esse é mais um detalhe que eu esqueci de falar lá no outro passo. Mas, antes de você colocar a aba e finalizar com o forro, você pesponta, se você não quiser essa abertura para o lado de cima do bolsinho. Tá, jóia? E olha, pessoal. Ela ficou assim, muito fofo lenta. Eu medi aqui, ó, dois centímetros para cá e posicionei os dois botões, tá? Depois, é só fixar eles aqui, ó, que eles já marcam a parte do corpo e daí você fura e coloca os botões. Ó, a parte de trás. Coloquei um penduricalho aqui. Aqui, ó, vamos colocando aqui, ó, moedinha. Outra coisa que tem um pendrive, dá para você colocar aqui. E aqui na parte do corpo dela, ela só não cabe o celular. Mas, se você quiser que ela caiba o celular, é só aumentar aqui, ó, né? Nessa extensão. Então, uma carteirinha aqui que eu fiz lá no Instagram, ó. Tá lá. Para colocar os cartões. dinheiro e um documento que você queira ou outra coisa, tá? Ela não fiz ela de mão, com alcinha, nada. Mas, se você quiser, é só colocar, tá? E ela fica bem legal assim, ó. Eu achei o máximo. Espero muito que você tenha gostado. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, se não é inscrito aí no nosso canal. Me acompanhar também lá no Instagram, que lá também faço peças diferentes. O que eu faço lá, às vezes eu faço aqui, o que eu faço aqui, às vezes eu faço lá. E assim, vou trocando. Tem vídeos maravilhosos por lá e por aqui também. Tá bom? Um beijo muito grande no seu coração. Feliz Natal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.